Jô Moraes, Jô Moraes sempre Eu queria vir aqui hoje para alertar a uma preocupação fundamental que nós temos que estar debruçados Ontem a ONU Mulher publicou um estudo em que registra que a violência contra a mulher gera um impacto de 508 bilhões por ano Se se soma todos os serviços prestados pela União, pelos estados, pelos municípios Nós chegamos a um gasto em torno de 10% do PIB do nosso país Nós estamos com grandes desafios A Comissão Parlamentar Mística do Inquérito apresentou um conjunto de projetos que pudesse aperfeiçoar a estrutura Não apenas de punir aqueles agressores, mas também e sobretudo de prevenir a ação de agressão que se dissemina em todo o país No dia 28 foi o dia nacional de luta contra a morte materna E nós não conseguimos, pelo menos, aprovar na CCJ este projeto Por isso que eu trago aqui um apelo a toda casa Que nós possamos votar nesse esforço concentrado Alguns projetos fundamentais para a bancada feminina Mas não apenas para a bancada feminina Para a sociedade como um todo Para impedir que essa violência grasse por os pais Estamos vivenciando, vejam só, senhores deputados e senhoras deputadas O risco de que a propaganda do DISC-180 Um importante instrumento de prevenção da violência contra a mulher Possem ser interrompidos durante o período eleitoral Porque compreendo alguns juízes eleitorais Que aquilo é uma propaganda institucional Mas a propaganda do DISC-180 É para prevenir o crescimento da violência Solicito a todos os líderes A todos os deputados e deputadas Que assegurem que amanhã No novo dia do esforço concentrado Nós aprovamos o projeto 60 Trans Que garante a permanência do DISC-180 E aprovemos também a criação do Fundo Nacional de Prevenção à Violência contra a Mulher É pela vida que nós precisamos combater E viva a juventude deste Brasil Que ganhou, que lutou pelo Plano Nacional de Educação O que é isso?